Hoje é comemorado o Dia Internacional da Família. Ao longo dos anos, ela sofreu diversas transformações, fazendo com que a gente mudasse também a forma de olhar para essa instituição. Hoje as famílias são menores, com novos modelos e formações. Cristiane vem de um lar tradicional e cresceu com um conceito também tradicional de família, que envolve mãe, pai e filhos. Hoje ela tem o próprio clã, composto por ela, pela companheira Juliana e os dois filhos adotivos. De repente, a classificação de família ficou ainda mais simples. Família para mim é todo lar que tem amor. Cristiane e Juliana eram amigas de infância, mas só depois de adultas descobriram que se gostavam de uma forma diferente. Olha, no início eu acho que o maior preconceito é da gente mesmo. em se aceitar, aceitar a sua condição, essa é a fase mais difícil, porque é difícil você quebrar determinados paradigmas, principalmente familiares, porque nós duas a gente vem de famílias tradicionais. A gente foi criado, educado para constituir famílias ditas normais, né? Mas não tem jeito, a gente não escapa daquilo que a gente é. As famílias de origem superaram as antigas concepções e acolheram um novo casal que há quatro anos passou a abrigar os filhos, Luiz Felipe e Igor. Dois meninos que podem ter a cor de pele bem diferente das mães, mas que tem tudo a ver com a diversidade desta família. A gente sempre quis ser mãe, né? Então a gente, desde o início do namoro, a gente já pensava nisso. Inclusive, a nossa primeira filha é uma cachorrinha, tem 14 anos hoje. A gente começou logo com a cachorrinha. Para garantir a igualdade de direitos, a legislação tem papel fundamental. E por isso mesmo, ela precisa acompanhar as mudanças sociais. Os arranjos familiares foram ganhando mais notoriedade e diferenciação. Por exemplo, algo que já revelou um certo desleixo do legislador constituinte de 88 e do legislador do Código Civil, que entrou em vigor depois, em 2003, que é a não abordagem sobre as uniões homoafetivas. O nosso legislador, ele é sempre atrasado em relação à velocidade dos fatos. O ano de 2011 trouxe avanços, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável entre casais do mesmo sexo. Em 2017, uma resolução passou a obrigar os cartórios de todo o país a converterem a união estável em casamento. E a ampliação dos direitos não ficou por aí. O casal homoafetivo estabelece uma relação de afeto. Qual que é o eixo das relações que constituem família na nossa Constituição Federal? É o afeto. E, portanto, sob esta lógica, os casais homoafetivos têm os mesmos direitos que os casais héteros. O tempo passa, a sociedade muda, a vida acontece. E por mais que os conceitos ainda possam passar por várias modificações, é possível que estejamos caminhando hoje para uma definição mais democrática e universal de família. É tratar a igualdade entre todos os cidadãos, independentemente de suas preferências, desde que sejam, evidentemente, lícitas. É uma sociedade que envolve muito mais afeto do que qualquer outra coisa. Então, uma mãe com os filhos, um pai com os filhos, casais homoafetivos, casais héteroafetivos, isso tudo é família. Legenda por Sônia Ruberti